Olá queridos, eu sou Célia Rabir. A Joana me pediu para gravar um vídeo contando os alimentos que acidificam o nosso corpo, que mais prejudicam e causam câncer. Eu vou dizer para vocês que eu não vou dizer quais são esses alimentos, a não ser que você entenda que alimentos embalados, embutidos, processados, de origem animal, leite, queijo, ovos e carnes, não fazem bem para a nossa saúde. Descartando tudo isso, nós vamos comer cereais, oleaginosas, frutas e vegetais. O cardápio de Gênesis 1, 29, Gênesis 3, 18. Isso é o que nós devemos comer. Mas porém, se eu não souber comer esses alimentos, também irão me causar doenças autoimunes, aí diabetes, câncer e muito mais. Porque esses alimentos precisam combinar para não fermentar. Se você é daqueles que almoça e toma líquido na refeição, eu estou chamando líquido considerando que você não toma bebidas intoxicantes. Como eu, você bebe água. Se você toma, esquece. Você já está na lista das pessoas que provavelmente terão câncer em pouco tempo. Por quê? Porque se você toma água depois das refeições, o seu sangue está acidificado, cheio de vermes, bactérias e fungos e putrefação aí, por causa da fermentação do alimento que você comeu e gastou tanto dinheiro para comprar, assim como eu, ó. E acabou estragando tudo com um copo de água depois da refeição. Bom, como fazer isso? Hidratar-se antes. Nosso corpo é 70% de água. Preciso tomar 4 copos de água antes do desjejum, antes do almoço e antes do jantar. 30 minutos depois, eu vou comer o meu desjejum, o meu almoço e o meu jantar, né? Depois de ter hidratado, ok? Tudo bem. No almoço, eu vou escolher alimentos à base de plantas, conforme o cardápio de Deus. De jejum, oleaginosas, frutas e vegetais. Desculpa, oleaginosas, frutas e cereais. Então, uma tigela de leite com abelha, abacate e banana picados, fechou? Depois, eu vou fazer o meu pão com fermentação natural e vou comer o meu pão de Cristo, pão de grãos aí, como vocês queiram chamar, com uma maionese de beterraba ou uma tahine ou uma manteiga de castanha. Olha que coisa linda. Tudo isso é Deus quem dá e você pode desfrutar com a sua família desses alimentos naturais e saudáveis. Não tomar água por duas horas. Em seguida, você vai começar a hidratar. Hidratou antes do almoço, para a hidratação, 30 minutos, almoce o seu prato de salada com uma manteiga de maionese de beterraba aí, né? Ou uma pasta de batarrinha, ou uma babaganoste, uma pasta de berinjela, colocando na sua salada abacate, tomate, cebola, alho ralado e muita azeitona, ok? Arroz, feijão, que a gente tem aí uma variedade incrível desses grãos. Pode ser soja, pode ser lentilha, grão de bico, feijão preto, feijão roxo, feijão verde, o que você quiser. E os arroz, os mais variados possíveis, ok? Bom, almocei duas horas depois, eu começo a hidratar. A minha hidratação, geralmente, eu uso um óleo de hortelã, desculpa, um óleo de hortelã. Por que o óleo de hortelã, Célia Rabelo? Porque ele elimina fungos, verbos, bactérias, parasitas e ainda me dá um hálito muito cheiroso. Vai me dar um intestino limpo, saudável, automaticamente um sangue puro e limpo, que vai fortalecer ossos e músculos, ok? Bom, no jantar eu escolho um tipo de fruta, ou melancia, ou melão, ou uma fruta à vontade. Eu posso repetir o meu almoço, o meu de jejum. Claro, eu vou fazer apenas três refeições. Hidratar um litro de água antes de cada refeição, ok? Vou ter aí 90 litros de água no fim do mês, pra minha conta, isso automaticamente terá feito em mim uma transfusão de sangue. Sangue puro e limpo não proliferam doenças. Queridos, aprenda a se hidratar. Uma água de filtro de barro que vem na temperatura da cachoeira, com vela a carvão, prata coloidal, que já vem no purificador, que é o mais premiado e o melhor do mundo, que é o filtro de barro com vela a carvão. E aí, se você se hidratou, 90 litros de água, fez a transfusão de sangue, 70% do seu corpo sendo água, você já eliminou aí grande parte dos seus problemas de saúde. E uma alimentação sem causar fermentação. Você prepara tudo em casa. Aqui, eu preparo até a massa de macarrão. Eu escolho uma massa integral, um trigo de boa qualidade, ainda fácil de beterraba, cenoura, espinafre e tal. Espero que você tenha gostado dessa dica como ser longevo e sem doença. Eu aprendi com a rainha da Inglaterra. E quem ensinou pra ela? O médico de loma linda. É por isso que ela tem longevidade e muita saúde. Aprendeu como adventista, que morreu aos 104 anos. Doutor Wellerham, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.